Música Lançada no mercado brasileiro em 1976 e lida no segmento de duas rodas há mais de três décadas A nova linha CG está de cara nova Consagrada como uma das motocicletas mais robustas, versáteis, confiáveis e econômicas da categoria Chega a sua oitava geração com mais de 10 milhões de unidades comercializadas Música Na versão 2014 toda a família foi remodelada e agora apresenta um design que transmite maior fluidez e versatilidade Entre as novidades da linha, que conta com os modelos CG125 Fan nas versões KS, ES e ESD CG150 Fan na versão ESDI e CG150 Titan nas versões ESD e EX Estão o novo design do tanque de combustível, conjunto óptico, rabeta e assento Na parte ciclística o modelo apresenta um chassi totalmente redesenhado com diferenciais em sua estrutura Que deixa um conjunto aproximadamente 4 kg mais leves Destaque também para o novo painel de instrumentos integrado à carenagem Totalmente digital com a felição eletrônica de velocidade a partir de sensor instalado no câmbio A linha 2014 da família CG manterá suas tradicionais opções de motorização 125 e 150 cilindradas O modelo CG125 Fan traz um motor do tipo OHC, monocilíndrico, 4 tempos e arrefecido AA A alimentação do sistema é feita por um carburador Com esta configuração a motocicleta gera potência máxima de 11,6 cavalos a 8.250 rotações por minuto E torque de 1,06 kgfm a 6.000 rotações por minuto Já a linha CG150 está equipada com motor OHC e sistema flex, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido AA Com comando de válvula no cabeçote e balancinhos roletados O conjunto é capaz de gerar potência máxima de 14,3 cavalos a 8.500 rotações por minuto E torque máximo de 1,45 kgfm a 6.500 rotações por minuto quando abastecido com etanol A alimentação do sistema é controlada pelo módulo de injeção eletrônica PGM-FI A transmissão é de 5 velocidades, com embreagem multidisco em banho de óleo A partida é elétrica e a motocicleta conta ainda com bateria selada, de maior vida útil e isenta de manutenção Nas duas motorizações, o SCAP, que tem novo visual, conta com um catalisador Que permite atender com folga os limites de emissões estabelecidos pelo Promode 3 A CG125FAN tem preço público sugerido partindo de R$ 5.490,00 Já o modelo CG150FAN será comercializado por R$ 6.750,00 Enquanto a CG150TITAN chega a partir de R$ 7.320,00 Os valores tem como base o estado de São Paulo e não incluem despesas com frete e seguro A garantia para todos os modelos é de um ano sem limite de quilometragem Música Legenda por Sônia Ruberti